A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não, 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 não. Eu não sei lá, sim, mas eu ainda não sei. Eu não sei, eu não sei. Você sabe? Sim. Eu não sei. 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 Se inscreva no canal e não se inscreva no canal. O que é que você não vai fazer? É, como ele faz. Foi aqui, está tudo aqui. Está tudo bem. Ah. Ah, isso é tudo. Ah, você diz, ó. Ah, está tudo. Isso não é tudo. O que é isso? Eu amo tudo. Eu amo tudo. Tudo bem. Eu amo tudo. 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 o o o o o o Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, não.